É na tristeza das horas e no chegar da saudade Que eu sinto que tu demoras neste amor joão de tarde Que eu sinto que tu demoras neste amor joão de tarde Procuro o ar que respiras, para te encontrar mais pressa Procuro o dono da sombra em que o meu amor tropeça Procuro o dono da sombra em que o meu amor tropeça Corro a vida punta a punta, sempre à própria de ti Que até já perdi a punta da vida que percorri Que até já perdi a punta da vida que percorri Volto ao ponto de partida, com um coração desfeito E mais um pouco de vida, morreu neste amor perfeito E mais um pouco de vida, morreu neste amor perfeito É na tristeza das horas e no chegar da saudade E mais um pouco de vida, morreu neste amor E mais um pouco de vida, morreu neste amor